Meão de boiadeiro, forasteiro lá do mato Trave no peito uma paixão, seu sertão velho adorado A vacada vai pastando, lá pras bandas do varjão Amarrado na porteira, pantaneiro, seu burrão A lavoura tabiçosa, brandando feijão e milho No piquete ali do lado, está seu garanhão rosírio Traz o rodeio lado do coração, traz a roça do outro lado Essa é a puta sertaneja do grande Caipiranato